O seguinte, galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu estou aqui pra jogar um jogo bem diferente, bem engraçado. Só que é o seguinte, antes de começar o vídeo, já deixa o like e se inscreve, que é muito importante. Então faz isso antes que você esqueça. Deixa o like e se inscreve no canal. Porque é o seguinte, hoje eu vou jogar um jogo bem diferente, que eu escolho quem vai pro céu e quem não vai. Pois é, galera, vai ser interessante isso aqui, eu quero só ver. Ainda bem que é só um joguinho, né, porque eu não sou Deus, mas beleza. Então é isso, galera. Se vocês quiserem que eu traga outros jogos aí diferentes, comentem aí o jogo que eu posso trazer também. E obviamente apoia esse vídeo pra eu trazer mais, que só assim eu vou trazer. Like e se inscreve, ok? Agora chega de relação e vamos que vamos, galera! É o seguinte, vamos começar aqui escolhendo meu personagem. Vou ser a menina, vou ser menina. Então vamos que vamos, ó. Toque pra julgar o Harry Potter. Eu vou julgar o Harry Potter. Liberta elfos escravizados. É isso. Tá, vai. Espia as pessoas com sua capa de invisibilidade. É, eles espiam os malvados. Namora a irmã do melhor amigo. Tá, tudo bem. O Harry Potter vai pro céu. Eu só assisti o primeiro filme, mas beleza. Ah, é só arrastar ele pra cá. Ok. Próximo. Vamos pro próximo. Tá, eu liberei? O que é isso? Liberei o próximo. Qual que é o próximo? Meu céu. Ah, eu consigo ver quem eu mandei pro céu. Ai, que eu não mandei. Que bizarro. Ok. Vamos lá. Prendeu muitos criminosos. Tortura criminosos pra obter informações. Tá, são criminosos. Foi demitido do trabalho por ser um torturador e montou uma gangue. Aí, aí não. Foi preso e montou outra gangue na prisão. Nossa, não. É, me sinto muito, cara. Isso começou bem, mas depois não. Ok, próximo. Vamos ver. Vive mentindo. É o Pinóquio. Não pode mentir, né, Pinóquio? A tormenta valeu que engoliu seu pai, tá? Suborna uma fada pra tornar um menino de verdade. Eu nunca vi o filme do Pinóquio, galera. De, tipo, não sabia que ele fazia isso, tá? Não pode fazer isso. Mais tarde se torna uma criança de bom coração e cuida do seu pai doente, tá? Então, o Pinóquio depois ele muda, então tudo bem, né? Próximo. Quem me... Quem me salveu? Não, vamos salvar o ratinho, né? Aqui. Ih, eu não sei nem quem é qual. É a Amy Winehouse, eu acho. Esse cara não sei nem quem é. Eu não sei, galera. Eu passei. Ah, tá, beleza. Eu não... Tem alguns personagens que eu não sei, né? Ele tem que falar a história igual é o outro, né? Igual é aquela parte. Nível especial. Júbio e o famoso. Não, obrigada. Tchau. Tá, o que que é isso? Se prepara para uma invasão zumbi. Tá, tudo bem. Acredita que a terra é plana. Não. Não, não deixa seus filhos frequentarem a escola. Não. É, não. Tchau. Tchau. Sinto muito. Não pode ir para a escola. Não sei nem quem que é aquele cara, mas beleza. Saiu de casa aos filhos do seu sonho. Tá, tudo bem. Tornou-se uma cantora de sucesso, apesar da professora de dizer que ela não sabia cantar. Tá. Fundou uma organização de caridade. Legal. Quem que é? Não sei quem que é também, não. Mas isso vai para o céu. Beleza. E isso, galera. Tô fazendo com base no que tá escrito aqui e tudo mais, né? Então, não tem como a gente saber exatamente, tá? Tá, você vai para o céu. Ô, Thanos vem para cá, hein? Ô, Thanos. Ô, Thanos. Tchau. E o Michael Jackson vai para cá. Esse cara, eu não sei. Envia humanos para o céu e outros para o inferno. Ixi. Essa é a missão, galera. Tá, eu tô seguindo o que tá falando. Ok. Que isso? É um unicórnio? Beleza. Quem que é essa aqui? Casa com um homem rico e velho pelo dinheiro dele. Errado. Encontra novos amantes enquanto está casado. Errado. Estabelece uma fundação para vítima de abuso com a herança do seu marido. Beleza. É. Os fins não justificam os níveis. Tchau. Beleza. Próxima. Nível especial. Não. Não quero o desenho animado, não. Tchau. Novos níveis toda semana. Discute com oponentes antes da luta. Tá. De boa. Após direitos. Aham. Come abelhas. Comer, come, né? Come o que você quiser, né, meu filho? Tchau. Come abelha, come. Não tem nada a ver com isso. Se não vai dar errado. Eita. Tchau. Ih, eu mando pra cá e você pra cá. Tchau. É o Kim Jong-un e o Stalin. Nossa. Bora. Nunca devolve os livros que pega emprestado. Tá errado. Tem que devolver. Solta com sempre. Está sozinho. Usa um garfo em vez de pauzinhos em restaurante asiático. Não, tá. Dá pra perdoar. Tchau. Primeiro que o jogo chamou o Rashi de pauzinho, né? Então não tem nem como discutir. Quem é esse aqui? Diverte com as pessoas com vídeos engraçados. Os péssimos clipes de rap. Ah, eu acho que é um youtuber. Compartilha o conteúdo inapropriado em seu blog. Ah, é verdade. É o... Não sei o nome dele. É o Logan Paul, eu acho. Mas ele já se redimiu, eu acho. Pediu desculpa. Tchau. Com base no que está escrito ali, era pra ele ir pro outro, né? Mas ele já se redimiu, já pediu desculpa. Então tá de boa. Ok. Meu nome é Duke Armstrong, sou fundador e senhor de uma empresa startup. E eu não sei... Eu vou colocar que é verdade. Errado. Ah, vi um jovem roubar uma bolsa de uma senhora. Verdade. Ah, eu devia ter visto o detector de mentira ali no canto. Intervi imediatamente e peguei o ladrão. Mentira. Ok, talvez eu tenha esperado um pouco. Dutei corajosamente com o ladrão. Mentira. A senhora estava com medo. Segurei o ladrão pra ele não fugir e até chegar à polícia. Devolvi a bolsa pra senhora. Não toquei nada. Mentira. Tá, eu peguei 20 dólares como taxa de segurança. É. No final das contas, ele fez errado. Tchau. Roubou o negócio lá. Não pode roubar, não. Próximo. Vamos ver, vamos ver. Essa aqui é quem? Não sei, não. Vende suas calcinhas na internet. É, cada um vende o que é, né? Vou fazer o quê? Vive humilhando o seu escape financeiro. Não. Recebeu o entregador pelada pra produzir conteúdo pela internet. Meu Deus do céu. Eu não sei nem o que eu falo sobre isso, galera. Tá errado. Não vai fazer isso, não. Pelo amor de Deus. Eu não sei nem quem é. Deve ser algum youtuber, sei lá. Vive dando spoilers. Não pode dar spoiler. Recomeça uma dieta por dia. Não. Escreve o celular dos amigos em banheiros de bar. É, também não dá pra fazer isso, não. Tchau. Eita, galera. Vou ficar espalhando o número dos amiguinhos, não. Aí. Salve um, queime um. Nossa, que pode. Salve um, queime um. Não sei nem quem é. Ah, galera. Não sei quem é. Beleza. Próximo. Vamos lá. Esse aqui é o quê? Nível especial. Jogar. Ih, tem que assistir. Não, não quero. Beleza. Finge ser míope porque acha que fica muito legal de óculos. É, tá bom. Então usa o óculos. Fazer o quê? Pede um hambúrguer com... Um grande com Coca-Cola Diet. É, né? Fazer o quê? Bate nas pessoas quando ri. É, tudo bem. Ah, eu já vi esse cara. Não sei o que ele é. Mas tudo bem. Tipo, bate nas pessoas quando ri. Deve ser tipo... Deve ser isso. Não batei de verdade, eu acho. Meu nome é Jack Green. Sou professor de ensino médio. Mentira. Está bem. Eu sou cientista. Faço experimentos voluntários. Verdade. Um dos meus voluntários cometeu suicídio. Mentira. Ele morreu durante o experimento. Mentira. Bem. Tá, verdade. Estou voltando aqui. Ah, estou voltando de acordo com... Vai para o céu. Eu estou voltando de acordo com o detecção de mentiras, né? Beleza. Próximo. Salve um... Ah, era do Michael Jackson. Eu queria. Ih, esse aqui eu sei quem é. Mas não lembro. Dá onde que é. Ó, Thanos. Ih, tu bateu o Thanos para o céu, galera. Fiz errado. Ai, foi mal, hein? Fiz errado. Nossa, gente. Por que eu estou aqui? Ah, eu já assisti essa série. Breaking Bad. Também sabemos do seu outro empreendimento. Sim, eu tenho um lava rápido. Seu parceiro confessou tudo. Ah, é verdade. Encontramos o dinheiro que você enterrou. Então, você não vai falar nada sobre as acusações? Sou o mocinho nessa história. Ele é o vilão. Confesse. Não confessou. Re iniciar. É o... Esse aqui é do Breaking Bad. Tá, você matou... Mentira, eu não vou falar mais nada. Ah, eu não quero fazer isso. Tchau. Tá dando tudo errado. Encontramos o dinheiro que você enterrou. Tenho enterrado mais fundo. Confesse. Sou a gente até de ser encontrado em pacotes de armas. Está bem. Fiz tudo para pagar minhas contas no hospital. Ai, só porque eu gosto dessa série. Eu gosto muito dessa série. Ah, não. Ah, eu não sei. Que difícil. Então, ele fez errado, né? Então... Tchau, tchau, tchau. Fez tudo errado. Por mais que fosse para pagar as contas no hospital. Beleza. Ok. Julgue o famoso. Não, obrigada. Era o Kanye West? Quem é essa aqui? Tenho o hábito de dançar quando a música toca. Treino diariamente no tempo livre e adoro atenção. Tá. Não fez nada de errado. Ok. Próximo. Ah, próximo. Não, valeu. Não recorre o cor do cachorro. Não. Anda no caminho de bicicleta. É... Não. Vai a perfumaria todo dia e usa os provadores. Isso. Não. Tchau. Eu não sei quem é. Eu queria muito saber quem são os personagens. Devia pelo menos falar o nome, né, gente? Mas não fala. Isso aqui. Entra de peneça em festa de aniversário. Come bolo de graça. Não, não pode fazer isso. Rouba toalhas de hotéis. Não. Escreve maldade no carro sujo do vizinho. Não. Tchau. Ok. Próximo. Escolha o mais malvado. Coloca sapatos de ferro quente em sua madrasta. Mata os funcionários do zoológico para libertar os animais. Ah, eu acho que é essa aqui, né? Da madrasta. Tortura criminosos para obter informações. Informações. Meu Deus. Tá, tudo bem. Ah, errei. Eu errei, galera. Causou a captura... Causou a captura de impalamento de morte. Não, não, não. Ah, eu fiz errado. Fiz tudo errado. Seria que eu tô clicando mais. Tá, é isso que ganhou. Tortura criminosa para obter informações. É o mais malvado? Não, não é. Ah, botei tudo errado. Nossa, botei tudo errado. Olha, Michael Jackson, gente. Apareceu o Michael Jackson do nada. Tá, beleza. Não, próximo. Pede em casamento usando um anel falso. Tá, fazer o quê, né? Não teve dinheiro para comprar o original. Espia os vizinhos usando seu drone. Não pode espiar, né? Nunca rega a planta que ganhou da mãe. Tá. É, não fez nada demais também, né? Beleza. Ok. Esse aqui é quem? Adora fazer comentários satíricos. Não sei nem o que é isso. Tchau. É, grande apoiador de desenvendedores de games independentes. Vendeu o cachorro pra realizar seu sonho. Legal. Beleza. Não, valeu. É isso. Bom, galera. Eu não sei nem mais o que eu tô fazendo. Mandar a Branca de Neve. Isso aqui. Eu não sei nem quem que é. Envi o Moreno Sparacel. Ai, que estranho. Tá, ok. Galera, então é isso. Esse jogo é um pouco confuso quando eu não sei, né? Mas é óbvio que é só um jogo. É só uma brincadeira. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve. Ativa o sininho. Me segue no Instagram. O TikTok tá aí na descrição. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Valeu, falou e tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma